E aí W, decidi fazer uma canção pra ela, será que vai tocar? Será que ela vai escutar? Tomara que sim O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada Tubarão na dana e marrevolta solitário Tarde finaleira com a garrafa de roi ao salu Executo um embalo, outro verde claro Semei besteira, dei bobeira, agora é só preju Tentei te esquecer, beijando boca diferente Revoei com três, ainda assim eu me sentia só Mas se eu trombo esse cupido vacilão de frente Tão rapidamente descarrego meu pensinho Logo eu deitei, são afiado Predador dos bancos, papinho de amor Senhor não entende nada A maior salada da minha vida viu Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada Tubarão na dana e marrevolta solitário Dá de finaleira com a garrafa de roi ao salu Executo um embalo, outro verde claro Semei besteira, dei bobeira, agora é só preju Tentei te esquecer, beijando boca diferente Revoei com três, ainda assim eu me sentia só Mas se eu trombo esse cupido vacilão de frente Tão rapidamente descarrego meu pensinho Logo eu deitei são afiado, predador dos bancos, papinho de amor Se eu não entendi nada, a maior salada da minha vida viu Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada O teu perfume Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada Rian, o que você quis transmitir com essa música pós-brancada? Família, a música pós-brancada quis transmitir que todo maluqueiro pode se apaixonar Seja você da Revoada ou não, Mulherengo ou não Uma hora vai ter aquela que vai balançar teu coração Então fica ligado Primeira faixa do EP Lágrimas do Tubarão Certo? Acompanha que vai vir muitas faixas durante as semanas que está vindo aí Logo eu, dentizão, afiado, predador dos bancos, papinho de amor Se eu não entendi nada, a maior salada da minha vida viu Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir, tive que perder no pós-brancada